Olá, esse é um vídeo instrucional para acesso ao PLSA. Os responsáveis pelo preenchimento da planilha já estão cadastrados no nosso sistema. Então, basta acessar o site com o seu login usual e a senha da máquina da instituição. Na página inicial, encontra-se a identificação do servidor e a opção Apurar indicadores. Há também uma barra de informações à esquerda, onde você pode acessar o menu Minhas Apurações, que levará ao mesmo destino. Lá você conseguirá informar os resultados da apuração no mês anterior ou atual. Na página Minhas Apurações, estará os indicadores que estão pendentes, em vermelho, e os que já foram preenchidos, que vai estar indicado com a palavra Realizado. Para começar a preencher, basta clicar em Apurar. Ao clicar em Apurar, é exibido a tela de preenchimento dos valores do indicador. Neste caso, iremos preencher o indicador plástico. Depois, só clicar em Salvar. Ao retornar às Minhas Apurações, pode-se notar que foi atualizado para o valor preenchido anteriormente. Para alterar um valor, basta clicar em Editar. No nosso exemplo, o indicador papel está incorreto. Logo, iremos corrigir. Clique em Editar e coloque o valor correto. Em Acompanhamento, pode ter acesso às seções que ainda existem. Estão pendentes e quais são esses indicadores. Ressaltando que cada seção só poderá e conseguirá alterar os seus próprios indicadores. Assim, outro usuário que não seja da seção cadastrada, não terá autonomia para editar ou excluir indicadores. Por fim, basta encerrar seu aluninho. Obrigada. Obrigada. Obrigado.